Bom dia, Tchão! Bom dia pra você que acompanha a Serro Coral FM, também acompanha o portal e a TV Web Ponta por Informa. Vamos dar com as informações de hoje, dia 29 de abril de 2021, falar de Campeonato Sumatogrossense, já que nós tivemos rodada importante, né? Ontem com dois jogos que marcaram a terceira rodada do Campeonato Sumatogrossense, do hexagonal final do Campeonato Sumatogrossense. O Dourados bateu o Aguinalense por 3x1 e o Operário venceu o Costa Rica por 1x0. Com a vitória, o Dourados chega a 3 pontos e divide o quarto lugar com a União ABC. Já o Operário agora é o líder da competição com 7 pontos conquistados. O Costa Rica caiu para o segundo lugar e segue com 6 pontos. O gol salvador do Jefferson Reis deu a vitória ao Operário aos 46 minutos do segundo tempo, né? Na outra partida, o Dourados até tomou um susto no primeiro tempo, mas selou a vitória em um ótimo segundo tempo, onde fez dois gols e ganhou por 3x1. O Dourados 3, aqui estava na S1, Operário 1, Costa Rica 0. Hoje tem comercial e União ABC às 15 horas no Morenão. Na Libertadores, sete jogos foram realizados na noite de ontem pela Libertadores da América. Favoritos, River Plate e Olímpia venceram, assim como o Fluminense. O destaque, porém, ficou por conta do Barcelona, que fez sonoros 4x0 no The Strongest da Bolívia. Pelo grupo A, o Defensa e Justiça não tomou conhecimento do universitário e venceu em casa por 3x0. Com o resultado, o time argentino assumiu a segunda colocação com 4 pontos, 2 atrás do Palmeiras. Del Valle tem 1x0 da equipe peruana. No grupo do Internacional, o Xavi B, o Olímpia venceu o Always Raid, virada por 2x1 no Paraguai. O trio soma 3 pontos, assim como o Deportivo Tátira. O Colorado lidera pelos critérios de desempate. Pelo grupo C, o Barcelona goleou o The Strongest por sonoros 4x0 no Equador e assumiu a liderança com os mesmos 6 pontos do Boca Juniors. Santos e o próprio time boliviano ainda não pontuaram. Dois jogos foram pelo grupo D. Fluminense e River Plate venceram a primeira na temporada. O time argentino assumiu a liderança ao fazer 2x1 no Júnior Barranquilha da Colômbia. Mesmo resultado da vitória tricolor frente ao Santa Fé. O Fluminense soma agora 4 pontos. Pelo grupo F, Nacional e Atlético Nacional fizeram um jogo eletrizante no Uruguai. Empataram por 4x4. O time colombiano lidera com 4 pontos seguidos pelos argentinos. A equipe uruguaia tem 1 contra 0 da Universidade Católica do Chile. Por fim, pelo grupo H, Serro Porten e Laguaíra ficaram no 0x0. O time paraguaio é o primeiro colocado com 4 pontos. O Atlético Mineiro é o segundo com 4 pontos também. Resultados dessa segunda rodada. Então, Flamengo 4, União Macaleira 1. LDU 3, Vélez Sarsfield 1. Atlético Mineiro 2, América de Cali 1. Internacional 4, Deportivo Tátira 0. Boca Juniors 2, Santos 0. Palmeiras 5, Independiente Del Valle 0. Defensa e Justiça 3, Universitário 0. Nacional do Uruguai 4, Atlético Nacional da Colômbia 4. Serro Portenio e Laguaíra 0x0. Santa Fé 1, Fluminense 2. River Plate 2, Júnior Barranquilha 1. Barcelona do Equador 4, Destronga 0. Olimpia 2, Always Reds 1. E hoje tem Universidade Católica e Argentinos Júniors. Racing Club Esporte em Cristal. São Paulo e Rentistas do Uruguai. Para fechar essa segunda rodada aí da Libertadores. A Sul-Americana também tem bola rolando. Dois times brasileiros entraram em campo na noite de ontem pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Se de um lado o Atlético Paranaense venceu mais uma e segue com 100% de aproveitamento, o RB Bragantino foi ao Equador e conheceu o primeiro revés na competição. Em casa, o Atlético Paranaense fez o mínimo, né? Derrotou o Metropolitanos da Venezuela por 1x0 na Arena da Baixada em Curitiba. O único gol da partida foi marcado por Renato Kaiser logo no início do segundo tempo. Furacão é o vice-líder do Grupo D com 6 pontos. Mesma pontuação que o líder Melgar do Peru, mas com o pior saldo de gols 3 contra 2. O Metropolitanos é o terceiro sem pontuar. Quem decepcionou na noite de quarta-feira foi o Red Bull Bragantino, que até foi bem no primeiro tempo, mas sofreu um apagão no segundo tempo e perdeu para o Emelec por 3 a 0 em Guayaquil, no Equador. Os três gols foram anotados no segundo tempo. O time paulista é o segundo do seu grupo com 3 pontos, o grupo G, né? Enquanto que o adversário lidera agora a chave com 6 pontos, duas vitórias em dois jogos. Ainda ontem, o Rosário Central da Argentina levou a melhor no duelo argentino com o San Lorenzo, venceu por 2 a 0 em Rosário. A vitória deixou os donos da casa na terceira colocação do Grupo A com 3 pontos, enquanto que o San Lorenzo, o time do Papa Francisco, é o Lanterna sem nenhum ponto. Ainda pelo Grupo A, o Achipato do Chile e 12 de Outubro do Paraguai não saíram no empate sem gols, né? E o resultado deixou os dois times dividindo a liderança com 4 pontos. No Grupo B, o Independiente da Argentina saiu atrás do placar, mas virou e venceu o Montevideo City da Bolívia por 3 a 1 em Avellaneda, na Argentina. O resultado deixou o time argentino na liderança com 6 pontos, ultrapassando o Bahia, agora segundo colocado com 4. Pelo Grupo D, o Melgar do Peru venceu o Alcas do Equador por 2 a 0 no Peru e assumiu a liderança do seu grupo com 6 pontos. Tem a mesma pontuação que o Atlético Paranaense, mas leva vantagem no critério de saldo de gols 3 contra 2. Por fim, o último jogo da noite, o Deportes Tolima e o Talheres da Argentina ficaram no empate por 1 a 1 na Colômbia. Os times que haviam perdido na estreia somaram o primeiro ponto no Grupo G. Resultados da segunda rodada, então, Bahia 5, Guabirá 0, O Achipato e 12 de Outubro 0 a 0, Arsenal e Ceará 0 a 0, Independiente 3, Montevideo City 1, Atlético Paranaense 1, Metropolitano 0, Osar de Central 2, São Lourenço 0, Melgar 2, Alcas 0, Deportes Tolima e Talheres 1 a 1, E Emelec 3, Red Bull Bragatino 0. Hoje tem Jorge Wilstermann da Bolívia contra o Bolívar, da Bolívia, confronto boliviano, O Esporte One Caio do Peru vai enfrentar o Paraguai, o River Plate, O Corinthians enfrenta o Uruguai, o Peerol, O Palestino do Chile enfrenta o Atlético Goianense, O News Old Boys da Argentina vai enfrentar o Libertad do Paraguai, O Laiquidá vai enfrentar o Araguai, O Lanús vai enfrentar o Grêmio, É a rodada da Copa Sul-Americana, No Campeonato Paulista teve duelo direto na briga contra o rebaixamento, O Ituano foi mais eficiente, Derrotou o São Caetano pelo placar de 1 a 0 na noite de ontem, Em pleno estádio Anacleto Campanella, Lá em São Caetano do Sul, Pela nona rodada do Campeonato Paulista, Deixando seu adversário em situação delicadíssima nesse torneio, O único que ainda não venceu na competição, O São Caetano vai precisar de um milagre para evitar o rebaixamento uma vez que tem ainda, Apenas mais dois jogos a cumprir, O clube do ABC é o Lanterna do Grupo D com 3 pontos, Contra 9 do Santos, 11 do Guarani e 14 do Mirassol, O Ituano por outro lado praticamente selou sua permanência na divisão, Ao chegar nos 10 pontos da quarta colocação do Grupo C, Que conta ainda com Palmeiras com 12 pontos, Novo Horizontino com 18 e Red Bull Bragantino com 21, Walter foi uma presença ilustre no jogo entre São Caetano e Ituano, O atacante provou que é diferenciado, Mas não conseguiu desencantar com a camisa do time do ABC Paulista no primeiro tempo, Ele até tentou e por muito pouco não fez um golaço, Ao receber um passe de letra de Guilherme Dantas, Mandou uma bomba de fora da área no travessão, O atacante era a principal arma do São Caetano, Ele lutou, correu, Mas nada desse zero sair aí do placar, O Guilherme Dantas foi outro a dar trabalho Com o sistema defensivo do Ituano, De velocista o jogador criou boas oportunidades, Sendo a principal delas em um chute no canto defendido pelo goleiro Pegorari, O Ituano por outro lado também teve seus momentos, Principalmente nos minutos iniciais, Tarek e Iago foram os jogadores mais perigosos, Assim como o Vitor Rangel, Ele recebeu dentro da área e sem ângulo arriscou Uma bola que passou rente a trava do goleiro Luiz, No segundo tempo, Uma falha defensiva do São Caetano, Logo aos 5 minutos acabou custando caro, Após uma cobrança de escanteio, O Fernando Medeiros dominou com o pé direito, E deu um bico com a esquerda, Para jogar a bola no fundo das redes do goleiro Luiz, Que completou 329 jogos, Com a camisa do time do ABC Paulista, Em vantagem o Ituano recuou, Administrou o resultado e conseguiu manter a vitória, Na próxima rodada, O Ituano enfrenta a Ponte Preta, No domingo, No Novelli Júnior, E na segunda-feira, O São Caetano joga contra a Inter de Limeira, No estádio Major Levi Sobrinho, Lá em Limeira, Os horários ainda serão definidos, Pela Federação de Futebol de São Paulo, São essas as informações, Tião Prado, Nós voltaremos se Deus quiser, Amanhã com mais informações, Aqui na Serro Corá FM 91.5, Também no portal ITV Web, Ponta Porã Informa,